Meus amores, bem-vindos a mais uma prova dos casais. E hoje é todo mundo junto e misturado. Já deu pra perceber, né? É isso. Eu quero saber se vocês estão preparados. Sim. Então vamos com tudo. A prova é simples. Primeiro vocês enchem as taças de vocês no tanque de vinho que tá ali no fundo. Depois vocês vão esvaziar as taças no cilindro do casal que vocês querem tirar dessa prova. Conforme o cilindro enche, tem uma bolinha aí dentro que vai subindo, vai subindo, vai subindo. Quando a bolinha subir o suficiente, é só pegar e colocar no suporte que está do lado do cilindro. Tocou a sirene e parou imediatamente. E a sirene indica que um casal está fora do jogo. Primeiro casal que sair da prova tá direto na DR. E no final vai sobrar apenas um casal que vai ter a honra de se tornar o novo casal power. Bora lá, meus amores, em três. Dois. Um, tá valendo. Taças no chão. Caiu, levanta. Taças no chão. É assim que funciona. Esse é o baile, esse é o baile do vinho. Bora lá. Vamos encher. Vamos enchendo esse cilindro aí. Atenção, vocês vão se organizar aí, hein? Vamos, Gabriel. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Esse é o baile do vinho, essa é a prova dos casais no nosso powercampo. Calma, calma, calma. É importante ter coordenação, ter calma, velocidade ao mesmo tempo que tem calma. Encheu o cilindro. Tem gente que já entendeu o ritmo do nosso baile do vinho aqui que tá andando bem, hein? Vai, vai, vai. Tem casal se juntando, tem cilindro enchendo, tem bolinha subindo que eu tô vendo daqui. Ajuda aqui, pata. Deixa eu tentar pegar. Tem bolinha subindo, tem casal que vai direto pra DR, tem casal que vai ser casal. Calma, não peguei, calma. Bolinha na base. Sirene topou. Adriana e Albert. Adriana e Albert estão fora da prova dos casais. Com isso, o nosso primeiro casal da DR já está escolhido. Contra a gente, era uma fila indiana inacabável, então tá tudo certo. A gente já previsse por volta. Somos importantes, né? Somos prestigiados. Bem legal, né? Vamos com tudo então, gente? Tá valendo! Vai, amor, vai, amor. Vai, vira, vira, vira aí. Eu vou pegar, já comi. Eu vou pegar. Calma, vou pegar, calma. A sua esquerda, a sua esquerda. Tem mais bolinha subindo, tem mais cilindro ficando cheio por aqui. Ai, amor, você deixou eu derramar. A luta é, vamos atrás da Sweet Power. Vai, vai, vai logo. Sai daí, sai daí que eu pego, eu pego. Tem os dedos grandes. Deixa ele, ele pegou. Peguei, vai. Bolinha na mão. Sirene tocando. Mais um casal eliminado. Só de ter escapado aí da DR, né? Pelo menos até nas provas dos casais. Vamos ver agora na votação. O problema não são as provas. O problema, o maior tudo, é lidar com as pessoas aqui dentro. Ai, tem que ter um saco do caramba. Tem umas pessoas que é muito nhenhenhen. Eu não confio mais em ninguém aqui. Eu não consigo entender como é que a pessoa consegue se perfazer por muito tempo. Calma que cai. Tu tá sendo uma escola pra mim, ainda mais eu que confio em todo mundo. Vamos continuar o jogo por aqui. Tem mais cilindro cheio na área. Tá valendo! Faco no jogo. Dois casais já foram eliminados por aqui. Vamos, vamos. Eu consigo, eu consigo. Não dá. Quem mais vai sair do jogo? Não dá. Um. Não dá. Dois. Bolinha na mão, sirene tocando. Brenda e Matheus eliminados. Quando deram a prova e falaram assim, encha o do coleguinha, a gente já sabia que a gente não ia ganhar a prova de jeito nenhum. Nunca! A gente sabia que iam tentar ali intercalar entre eu e o Matheus, Adriane Auguste e Baronesa e Rogério. Eu vou retomar, atenção casais. Tá valendo! Vamos ver quem vai de nós, pô. Dois. Tá todo mundo de nós. Tá nítido. Um pouquinho cada um, pô. Um pouquinho cada um, pô. Ah, não vai ganhar. Não vai ganhar. É isso aí, Brasil. Olha lá. Vamos, mô. Vamos. Um pouquinho cada um, Cláudia. Todo mundo. Ninguém vai morrer de sede hoje. Peraí, Adi. Peraí, Adi. Calma, calma, mô. Tem, eu perco o tempo, Adi. Eu já podia tá voltando agora. Calma, calma. Falta mais um. Não deu tempo. Tem bolinha na mão. Mais um casal eliminado por aqui. Eu quero ver vocês brigarem entre vocês. Mas vai ser com justiça, vai ser com amizade. É, vai ser com justiça. Aqui eu não vim pra fazer amizade. Existem pessoas aqui que não tem, como que eu falo, personalidade de jogo. Pra escolher um adversário e ir nele. Eles vão aonde convém. E eu vi aquilo lá embaixo. Atenção, corretor, mas aqui, turma. Continua o jogo por aqui. Quem será o próximo casal eliminado? Casal Power é aquele que a bolinha tá lá embaixo. Vira, 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 vira. O Adibala já tá imune, gente. O Adibala tá imune. Só não pode jogar, só não pode jogar no próprio cilindro. Pula, gente, eu choro. É selva. Vamos, vamos, vamos. Tá imune. Eu não gosto de disputar a prova assim, porque aí não depende só da gente, pra gente conquistar o objetivo ali. Tem bolinha subindo. Eu pego, eu pego. Sua mão não dá, Fernanda. Deixa pra cá. Gabi, pra Gabi. Eu pego, eu pego. A gente tira desse cilindro. A dinâmica da prova, a gente sabia que não ia dar. Pelas alianças que acabou que agora não tem mais como dizer que não tem. Tá todo mundo ali já definido. Vamos lá, então. Tá valendo. Vamos lá, gente. Atenção. Foco no jogo. Foi? Foi. Virou de volta, vai. Princesa, pelo amor de Deus, tem que fazer o negócio certo. Calma. Vai pra cá. Caraca, calma. Não é questão de ficar mais cheio, mas... Mas se todo mundo começar indo no jogo, não mostre? Vai mais uma aqui, ó. Não, vai de volta a bola. Aí quer pôr mais uma aqui? Já peguei, peguei. Pegou? Bala na mão, sirene tocando. Gabi e Cartoloco podem soltar o vinho. Foi uma prova muito boa. Muito. De você ver claramente as relações das pessoas, as preferências. Movimentação. Movimentação de jogo. Quem vai junto com você, se você...